Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações para você, torcedor que nos acompanha que sempre fica ligado em todas as informações do Flamengo. E por que começar o vídeo com o Gabigol? Ele que tem sido um destaque da equipe nessa arrancada final do Campeonato Brasileiro nessa disputa pelo título, pelo Octa, vem se destacando bastante e também não só pela parte técnica e dentro de campo, mas também pelo equilíbrio emocional. Isso porque o Gabigol reduziu o número, a média de cartões e tem demonstrado uma evolução na temporada. Há 17 jogos o Gabigol joga pendurado com dois cartões amarelos na partida contra o Bahia. O jogador recebeu o cartão vermelho, por isso não foi anulado esses dois cartões amarelos. No entanto, há 17 rodadas que o Gabigol vem se controlando para não levar o terceiro cartão amarelo e ser suspenso, ficar de fora da próxima partida pelo Flamengo. E essa foto registrada pelo fotógrafo do Flamengo, Alexandre Vidal, expressa muito a comemoração do Gabigol após o juiz ter validado o seu gol, o gol que marcou a vitória do Flamengo. Inclusive, essa comemoração foi elogiada pelo ex-jogador Denilson em um programa na Band. Ele elogiou a união do Gabigol e do Rogério Senne e destacou a comemoração. E vocês vão conferir agora imagens dessa comemoração entre Senne e Gabigol. E vocês vão conferir agora imagens dessa comemoração. Ainda falando sobre o Gabi, o jogador que passou o dia com os amigos no Guarujá, aproveitando a folga, ele se reapresentará nesta terça-feira junto com os demais jogadores e será reavaliado. O Gabi que teve uma entorce no joelho esquerdo, mas de acordo com informações do Globo Esporte, as dores já diminuíram, o inchaço também já diminuiu e não preocupa para o próximo confronto. O Gabi e o Arrasca, que completaram 100 jogos pelo Flamengo na última partida contra o Corinthians. E o presidente Rodolfo Landim, que está na imagem, o vice de futebol Marcos Braz, falaram sobre essa marca dos dois jogadores que foram muito importantes e são muito importantes para o elenco. E vocês vão conferir agora algumas imagens dos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Na realidade, eles chegaram juntos, foram apresentados juntos e estão completando agora 100 jogos juntos. E dois jogadores que foram fundamentais para toda a campanha que o Flamengo acabou tendo vitoriosa no ano de 2019, mesmo no ano de 2020. Jogadores excepcionais que são ídolos da torcida, super acertado. Parabéns a eles, que eles fiquem ainda aqui por muitos anos dando alegria para a nossa torcida. As imagens do final da Libertadores, principalmente no primeiro gol, acho que dizem bem o que foram esses jogadores aqui, o que foi essa contratação. Da maneira que o Arrascaeta toma a bola lá e vai, começa a jogada e como acaba com o Gabigol empatando o jogo. Hoje é o passo que a gente precisa, a vitória que a gente precisa, a vitória que vai levar o sítio do outro. Vem de todo mundo, vem de todo mundo, vamos ajudando o outro pra dentro. A gente vai desligar a qualidade da presidência, vamos lá, hein, você vai desligar, você vai melhor, você vai melhor. Deixa a bola em campo, vamos lá, vitora, vamos lá melhor. Bora, 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 vitora, vitora. Vamos lá, rapazes, vamos lá, bora, vitora, vitora, vitora. Bora, bora, bora. Sem ansiedade, tranquilo. Bora, rapazes, bora. Obrigado. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tem que ficar sem coloque a gente, rapaziada. Nós faltamos a intensidade, nós controlamos a partida No tempo todo controlamos a partida No tempo todo É só jogar, botar pra fora Como o Piri falou, desesperidade, fazendo pra gente saber Que ele trabalha todo dia Motivação maior não tem como Só pensando no jogo de hoje Só vamos resolver os problemas de hoje Os melhores são 45 minutos Depois a gente pensa no segundo tempo Os melhores são 45 minutos que a gente pode Os melhores Competindo E outra coisa A gente nunca tem tão pronto pra jogar com hoje Nunca tem tão pronto pra vencer como tá hoje Todo mundo pronto pra vencer Mas vamos pra vitória hoje Prazer de jogar gente, alegria pra jogar Independente de que vale A gente tá aqui mais uma vez juntos Mais uma vez juntos Todo mundo mais uma vez juntos, toda uma decisão Vamos jogar pra isso que acontecer Aproveitar o momento Pra quando a gente vai ver a gente conversa sobre esse dia Bora Mas por que nós vamos lá dentro? Por que nós vamos fazer? Porque é nosso ar Tá na nossa alma Competir Mesma bola Mesmo campo A mesma temperatura pra todo mundo Competir Competir é o nosso coração Eu vou mostrar uma foto do cara Ele é exemplo de vitória, de trajeto, de glórias O cara é uma referência O cara é uma referência Pra onde ele passa Pra todos ao seu redor Sua família E é o cara que vai fazer a diferença Eu quero dar uma copia a mais pra que ser rápido Isso aqui Então vamos distribuir essa foto aqui Olha bem no espelho a foto desse cara Passa pro cara pro próximo aí Olha lá Bora Vai fazer a diferença a parte desse cara aí Esse cara vai ver o jogo pra gente Ele vai fazer a diferença Disputando a liderança com o Internacional Apenas um ponto atrás O Flamengo terá o confronto direto Contra a equipe de Porto Alegre Nesse domingo Às 4 horas no Maracanã E com a possibilidade de assumir a liderança Do Campeonato Brasileiro Na penúltima rodada Assim como foi também Em 2009 Em que a equipe rubro-negra Teve um final feliz E foi campeã E a arrancada atual Na luta pelo oitavo título Do Flamengo Tem semelhanças Com a conquista do Hexa Embalada por Adriano E Petkovic Vale lembrar Que foi apenas Na penúltima rodada Com uma vitória Por 2 a 0 Sobre o Corinthians Em Campinas Com gols de Zé Roberto E Léo Moura Que o Flamengo Assumiu a liderança Do Brasileirão de 2009 Para o próximo confronto Contra o Internacional No Maracanã Jogo decisivo A final do Campeonato Brasileiro O técnico Rogério Senne Terá à disposição Os melhores jogadores Os jogadores mais importantes Do elenco Como o Bruno Henrique Gabi e Arrascaeta Também não preocupam Para esse próximo confronto Apresentaram melhoras De acordo com informações Do Globo Esporte E o técnico Rogério Senne Agora prepara o elenco Para essa decisão Vale lembrar Que o Flamengo Se reapresenta Na tarde desta terça-feira Para iniciar a preparação Para o jogo Contra o Internacional Que acontecerá no domingo No Maracanã E uma última informação O zagueiro Bruno Viana Novo reforço do Flamengo Para 2021 Será apresentado Na tarde desta terça-feira Às duas e meia Em uma transmissão Que será feita Pela Flá TV Canal oficial do clube Além dele O vice-presidente De futebol Marcos Braz Também concederá Uma coletiva Para atender a imprensa Após a apresentação Do atleta